Boa tarde a todos. Movimento Dedo Verde, aqui na Associação de Moradores de Antares, fazendo parceria com a nossa horta em Peneus. Aqui, estamos realizando, já tem, estamos dando continuidade ao trabalho deles. Olha aqui, já tem um trabalho realizado, lindo, com participação dos moradores também. Aproveite e reaproveite. Atua e recebe. Vamos cultivar. Na vida você não está só para enfeite.